Vamos agora fazer uma viagem literária direto para o consulado do Brasil em Miami, onde neste final de semana foram reunidos autores consagrados para um curso importante sobre a literatura. O evento, que foi um sucesso, tinha como principal objetivo uma mensagem, a importância de expandir a cultura e a língua brasileira. A repórter Cone Rocha, claro, foi lá conferir tudo com exclusividade para o Américas no Ar. A Nereide Santa Rosa deu uma aula. Eu viajei e fui visitar uma cidade que eu nunca tinha ido. Essa cidade, quando eu cheguei, chovia. Chuvia, chovia, chovia muito, certo? Agora eu quero que alguém continue. Quando saí para a rua, escutei o som das televisões. Foi com essa dinâmica e participação do público que a escritora brasileira, que já publicou mais de 80 obras, deu dicas valiosas para quem quer escrever e publicar o próprio livro. Além de a pessoa se entender e ler o seu próprio texto e entender e ficar satisfeito, você tem que pensar no leitor. Foi um momento muito especial que nós estamos aqui. Nós desenvolvemos um curso rápido sobre as dificuldades dos autores, sobre como editar um livro, como publicar um livro, quais os gêneros literários. Então, foi um momento muito especial. O curso, que durou mais de três horas, aconteceu presencialmente aqui, na sede do Consulado Geral do Brasil, em Miami. E também foi transmitido ao vivo pela internet. Esse curso faz parte de uma série de eventos para incentivar a língua portuguesa nos Estados Unidos. Esse evento hoje buscou lapidar e incentivar cada brasileiro a ser um escritor, a se ligar ao mundo da literatura, dos livros e das palavras, através de um livro que pode ser escrito e publicado pelos participantes aqui deste evento. Um incentivo e tanto na difusão da cultura e da língua brasileira, garante o escritor Marcos Rossi. Um evento como esse acaba abrindo muitas portas para nós, escritores, fazemos contatos importantíssimos. E é uma maneira de divulgar também os escritores brasileiros, num terreno como o Consulado, que é, digamos assim, um lugar oficial, traz essa oficialidade, traz essa legitimidade que nós estamos fazendo. O jornalista baiano Carlos Borges também dividiu a sua experiência como escritor e ressaltou a importância de se falar sobre um tema tão essencial como a literatura. Para a gente, como autor, estar aqui nesse evento do Consulado foi sensacional. A oportunidade de você falar sobre o processo criativo, de você falar sobre essa coisa que intriga muita gente, porque muita gente fala que os livros não são mais a mesma coisa, os números provam o contrário, nunca se publicou tanto. E a gente está muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui junto com o Marcos e com a Nereide para falar sobre a produção literária brasileira aqui no exterior. Incrível demais esse evento para valorizar ainda mais a nossa cultura e literatura. Maravilhoso!